Fala galera, Timor Online, dessa vez com a análise de Última Chamada para Istambul, um filme turco de drama e romance que acabou de chegar na Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar o Ryan e a Samantha, que se encontram casualmente no aeroporto, e os dois são casados, mas mesmo assim, vivenciam uma noite inesquecível, emocionante e cheia de desejos de Nova York. E galera, o filme é bom, é um ótimo filme com bom romance e também com bom drama. E o romance é de tirar o fôlego e é um romance proibido, um romance de traição, mas também com um ótimo plot por trás de tudo isso, o que torna o romance ainda melhor. E a química dos protagonistas é muito boa também, de fato galera, não tem como não gostar que eles fiquem juntos. A história é bem legal, basicamente eles se encontram casualmente em um aeroporto, e a partir dali começam a se ajudar, então eles começam a trocar umas conversas, o papo vai, papo vem, começam a ficar mais ítimos, vão sair pra beber, e aí começam a se divertir, e a partir dali surge uma noite mágica. Podemos dizer que foi um encontro dos sonhos, porque literalmente foi tudo perfeito. Mas o drama também é muito bom, porque o drama mostra sobre problemas de relacionamento, e como isso levou os dois a fazerem essa viagem, e como os dois acabaram juntos. Logicamente eu não vou entrar em detalhes aqui pra não dar spoilers, mas tenho que dizer, é um ótimo drama também, e essa parte pra mim foi fantástica. A explicação do porquê eles estavam ali, pra mim é incrível, e eu tenho que confessar, eu fiquei de queixo caído quando chegou nessa parte. E galera, os personagens são muito bons, são personagens carismáticos, eles são cativantes, eles conseguem fazer com que você se apaixone por eles, e as atuações também estão ótimas, conseguem passar a emoção dos personagens pra gente. Então se você gosta de romance, gosta de drama, dê uma chance que vai valer a pena, assistam que vocês não irão se arrepender. Mas bom, agora eu vou falar do final, então se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E pra quem não entendeu, o Ryan, que na verdade o nome dele é Mehmet, e a Samanta, que o nome dela é Serin, eles são casados um com o outro, mas enfrentaram vários problemas no relacionamento deles, então decidiram fazer uma viagem pra tentar renovar os ares. Uma viagem como se eles fossem desconhecidos e se conhecessem no aeroporto, pra tentar acender a chama no começo da relação deles de novo. E de fato eles conseguiram. E essa parte galera, eu fiquei de queixo caído. Porque eu não esperava que a realidade é que os dois fossem um casal. Eu nunca iria imaginar um plot twist desses. E o final, pra mim foi bem ok. Não foi um final fantástico, mas também não foi ruim. Basicamente o Mehmet voltou pra Turquia, e a Serin largou tudo, largou o trabalho, pra voltar com ele, pra voltar para o amor. Ou seja, ela escolheu o amor aos negócios. Porque ela viu ali, que eles ainda tinham química, ainda tinham fogo, ainda tinham mais coisas pra fazer. Então ela decidiu dar mais uma chance para ele, e os dois ficarem juntos. Voltaram para a Turquia juntos. Sinceramente, achei o final ok. Nem gostei, mas também não desgostei. Pra mim, foi ok. Mas bom, é a minha opinião, e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou.